Alô família, alô comunidade que vai morar comigo no céu Olha o nosso amigo verdadeiro aí gente Quero crescer, quero vencer, não vou perder, eu vou ganhar Cristo mudou minha vida, mandando a tristeza pra outro lugar Quero crescer, quero vencer, não vou perder, eu vou ganhar Cristo mudou minha vida, mandando a tristeza pra outro lugar Minha vida era vazia, eu vivia no engano Adorando a outros deuses, minha vida afundando Mas ouvindo a palavra do eterno Criador Com a graça e com a fé, meu Jesus me libertou Quero crescer, quero vencer, não vou perder, eu vou ganhar Cristo mudou minha vida, mandando a tristeza pra outro lugar Quero crescer, quero vencer, não vou perder, eu vou ganhar Cristo mudou minha vida, mandando a tristeza pra outro lugar Esse nosso Deus, ele é tão maravilhoso Nos traz paz e alegria, nos traz paz e alegria E nos faz um vaso novo Já não somos mais escravo, já não somos mais escravo de religião Jesus Cristo é meu amigo, mora no meu coração Quero crescer, quero vencer, não vou perder, eu vou ganhar Cristo mudou minha vida, mandando a tristeza pra outro lugar Quero crescer, quero vencer, não vou perder, eu vou ganhar Cristo mudou minha vida, mandando a tristeza pra outro lugar Meu Deus, tô crescendo, mas tô te adorando, Senhor Papai, como é gostoso poder te adorar Meu Deus, hoje me sinto total renovado Papai, bate na palma da mão pra afirmar Meu Deus, tô crescendo, mas tô te adorando, tô te adorando Papai, como é gostoso poder te adorar Meu Deus, hoje me sinto total renovado Papai, como é gostoso poder te adorar Papai, meu Deus, tô crescendo, mas tô te adorando Papai, como é gostoso poder te adorar Meu Deus, hoje me sinto total renovado Papai, bate na palma da mão pra afirmar Papai, meu Deus, tô crescendo, mas tô te adorando, Senhor Papai, como é gostoso poder te adorar Papai, meu Deus, hoje me sinto total renovado Papai, meu Deus, tô crescendo, mas tô te adorando, Senhor Papai, como é gostoso poder te adorar Papai, meu Deus, hoje me sinto total renovado Papai, como é gostoso poder te adorar Obrigado.